No capítulo desta quinta-feira em Poliana Moça, André termina com Celeste. Helena ajuda o pai a espalhar cartazes pela comunidade. Ele explica as regras que existem no local. Otto diz a Joana e Sérgio que não será mais dono da empresa, já que irá vender sua parte para conseguir dinheiro. Paulo Disney e Violeta anunciam a Roger que querem a parte deles, porque estão pulando fora do mundo do crime. Na galeria de arte, Glória e Luísa se juntam para vender mais quadros. Um capanga implementa o cartão roubado de Roger no clube, no local exato do sequestro. Acompanhados por Eugênia, as crianças vão em busca de pistas no clube. Pinóquio remove o rastreador que está embutido no seu corpo e coloca no bolso de Roger. Roger nota que perdeu o cartão de crédito. Os meninos dos clubinhos veem o cartão de Roger na cena do crime. O capanga de Naldinho, que ficou encantado por Poliana, afirma a menina que irá fugir com a família e deixará a porta do cativeiro aberta propositalmente. Tânia pega Poliana no flagra e a arrasta de volta à sua cela. Luca encontra Jefferson trabalhando no final de semana na Look for Tech e questiona se ele é um espião. Forçada, Poliana expõe a Tânia, que foi um capanga que a deixou sair pela porta. Não se matter. Não se matter. Vai tomar uma coisa. Vamos lá. Thatêphalense. Obrigado.